Um ladrão entra numa casa e encontra um casal dormindo. O ladrão põe uma faca no pescoço da mulher e diz Eu gosto de saber o nome das minhas vítimas antes de matá-las. Como você se chama? E a mulher respondeu tremendo Marlene, Marlene E o assaltante disse Marlene, Marlene Esse é o nome da minha mãe Eu vou te poupar Eu vou te poupar Só porque você tem o nome da minha mãe, viu? Vou te poupar Aí o ladrão se vira pro marido E pergunta qual é o nome dele Assustado Já prevendo a morte o marido grita Meu nome Meu nome é Rodolfo Meu nome é Rodolfo Mas todo mundo me chama de Marlene De Marlene A HAHAHAHAHAA HAHAHAHA HAHAHAHA